Ei, você já se perguntou quais das principais criptos sofreram menos com esse bear market? Hoje eu vou mostrar pra vocês o top 5 criptomoedas que menos caíram nesta grande correção que tivemos. Começamos o nosso top 5 com Ethereum. Sim, galera, o Ethereum é a quinta moeda que mais conseguiu manter o seu preço no bear market. Desde a sua alta histórica, ela acumula 65% de queda nos preços atuais. No nosso top 4, temos a Tron, a TRX, que acumula 62% desde a sua alta histórica. Em terceiro lugar, temos o Bitcoin. O Bitcoin hoje acumula uma queda de 60% desde a sua alta histórica. Em segundo lugar, temos a BNB, performando até melhor do que o Bitcoin no sentido de queda. Então, ela caiu 55% desde a sua alta histórica. E liderando, a moeda que mais se manteve o preço é o KB. Tá, galera? Essa moeda, desde a alta histórica, ela tem uma queda de 24%. E vale sempre lembrar que é nesses momentos de grandes quedas que surgem as melhores oportunidades. A hora agora é de acumular e ir comprando pra se vender na grande próxima alta. Então é isso, galera. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. E aí E aí E aí